Música É com imenso prazer que entrámos na sua casa para atualizar atualidades nacionais e internacionais aqui na HAC TV. Boa noite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Está a principiar esse espaço informativo e vamos às notas. Primeiramente vamos atualizar os dados concernente a Covid-19 no país. Nas últimas 24 horas, mais 213 pessoas acusaram positivo para o teste da Covid-19 em Moçambique, resultantes de 1.255 testes. Desta forma, o número de casos cumulativos da doença sobe para 5.482 desde a inclusão da doença do país, sendo 5.199 de transmissão local e 283 importados. A cidade de Maputo lidera a lista de regiões com mais infectados, tendo registrados mais 121 casos positivos da doença nas últimas 24 horas. O país segue com 35 mortes, 12.419 casos ativos e registrou mais 104 superados nas últimas 24 horas, elevando para 3.024 o número total de pessoas completamente livres da doença. 4 pessoas morreram na semana-finda no distrito de Memba e cidade de Inampula. Na sequência do deslizamento de terra, trata-se de 2 garimpeiros e igual número de fabricantes de blocos de adobe. Os dados foram avançados esta segunda-feira pelo portavoz da PRM em Inampula, no habitual encontro semanal com a comunicação social. Zacarias Nacuti explica as circunstâncias e apela às populações a tomar medidas cautelosas para evitar situações desta natureza. Numa zona de garimpe ilegal, concretamente na localidade de Miája, 7 de abril, onde neste processo de garimpe ilegal, a terra também acabou desabando, soterrando dois indivíduos, igualmente ao primeiro caso, sendo um de 18 anos e outro de 25 anos de idade, que também acabaram por perder a vida soterrados. dois casos de desabamento de terra, os dois ocorreram no dia 4 de setembro de 2020, sendo o primeiro a nível do distrito de Inampula, na área de jurisdição da segunda esquadra da PRM, onde um cidadão de 19 anos retirava reia numa cova para a fabricação de blocos e, nesse processo, a terra acabou desabando, soterrando dois indivíduos, sendo este de 19 anos e o menor de 12 anos de idade, que acabaram por perder a vida em consequência deste desabamento de terra. A polícia esteve ao local, ajudou a população na remoção da reia e a remoção dos corpos que foram imediatamente entregues aos parentes para que se realizassem as cerimônias fúnebres. Na semana em análise, a PRM registrou dois casos criminais contra quatro de igual período do ano passado e um caso de acidente de viação. Quanto à resposta policial, faz incursão dos criminosos a nível da nossa província. 128 indivíduos foram neutralizados e detidos pelos membros da PRM em trabalho, onde temos a destacar três indivíduos que foram detidos na área da segunda esquadra, sendo um na posse de duas motorizadas e dois outros indivíduos na posse de 15 varões de construção e oito sacos de cimento de proveniência duvidosa. Estes foram encaminhados às nossas subunidades policiais e processados para que sejam processados pela posse ilegal desses bens. Ainda ao longo da semana passada, cerca de 1.700 pessoas foram interpeladas por falta de observância das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Nantula acaba de ativar uma quadrilha que se dedicava a burla aos cidadãos que pretendiam vender suas viaturas. Os crimes eram realizados em coordenação com alguns funcionários de diferentes estabelecimentos bancários que facilitavam o processo de disponibilização de talões de depósitos. Estes são os três jovens que encontraram a prática de burla, a sua fonte de sobrevivência, e dedicam-se nesta atividade a sensivelmente 24 anos, ou seja, entraram no mundo de crime enquanto menores. Os mesmos foram apresentados esta segunda-feira depois de uma ação criminal. Este cheque de 430 mil miticais foi entregue a este cidadão em troca de uma viatura. Tudo ocorreu no dia 8 do 40 mês, quando um cidadão pretendia vender uma viatura de marca X, uma Toyota. Foi abordado por um grupo de indivíduos que tinham a intenção de comprar a viatura e no ato de pagamento mesmo efetuariam um depósito numa conta bancária pertencente ao proprietário da viatura. Fez-se uma simulação do depósito numerário e foram entregues à viatura. Preocupada a vítima, que nunca mais o valor refletia na conta, o mesmo aproximou a instância bancária e descobriu que o depósito em causa não tinha sido um numerário, mas sim um depósito de um cheque sem cobertura. Os implicados refutam as acusações que recaem sobre si. Mas como não nos deram tempo de falar, porque ele chegou primeiro daqui para vir-se denunciar que roubou-se a viatura via cheque, quando chegamos aqui não nos deram tempo nem para falar. Estou a aproveitar agora para dizer para todo mundo que o dono do cheque é o Carlitos, quem fez o depósito é o Carlitos, nós guardamos a viatura porque nós não queríamos dar a viatura sem que ele nos deja nada. É mentira isso. Cheques são seus, você que mandou, você que estava a comunicar com o dono. O dono está aí. Tem lá no banco a pessoa que fez o depósito e ele mesmo tem essa carteira de cheque que ele conseguiu naquela, porque aqueles cheques são de uma empresa. O lesado tem outra versão e exige a reposição da justiça. Começamos a verificar o talão que ele trazia. É verdade que houve uma coisa que não andou bem e eu descobri que seja androgado. Aquela parte onde vinha cheque, nós não estávamos a ver, só estávamos a ver 430 mil. Então, dali mesmo, um amigo disse, vamos lá deslocar ao banco. Chegado ao banco, uma senhora nos recebeu. Eu disse, sim, esse cheque eu que recebi. Depositei, o cheque está aqui, mas vai ficar daqui a mais ou menos 72 horas, corresponde a três dias. Ok, não há problema. Agora, como fizemos? Disse, uma vez que a situação é essa, vamos entregar a viatura, não há problema. Vamos esperar. Ligamos para outro, disse, é para ser salto contabilístico. Sinceramente, é um cheque. O Serviço Nacional de Investição Criminal apresentou este cheque e talão depositou, igualmente viciado. A cidade de Inampula foi o palco esta segunda-feira de um seminário sobre o papel dos órgãos de comunicação social e o combate ao radicalismo religioso. O evento foi promovido pela Fundação Icadismo de Apoio à Sociedade Civil e Empresaria com o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos. Nos últimos três anos, nós estamos a investir grande parte do nosso tempo e recursos, não só humano como financeiro, em estudar a região norte sobre as diferentes vertentes, que é dela na vertente econômica, social, política, e focalizado na questão política, focalizado muito sobre a questão da conflitualidade no norte de Cabo Delgado. E quando fizemos o primeiro exercício de pesquisa, nós achamos que a pesquisa por si só não ia resolver o problema. Tínhamos que desenvolver uma série de iniciativas que deviam refletir no plano estratégico da Fundação Massa. Com base nessa análise do contexto e na base das evidências que saíram do terreno, desenhamos um novo plano estratégico da Fundação Massa para os próximos cinco anos, que incorpora um dos pilares do plano estratégico é a questão da paz e coesão social. Então, nós estamos a trabalhar com um programa, com financiamento da Embaixada dos Estados Unidos da União Europeia e com futuros financiamentos da Embaixada da Irlanda e da Cooperação Suíça para o pilar de aquilo que em inglês chama-se Alternative Narrative, que é mais ou menos nós estamos a fazer um exercício de mapear qual é o tipo de discurso, mensagem que é usado pelos insurgentes na região de Cabo Delgado, principalmente nos distritos de Macuminha, Kisanga e Monsimba da Praia. E depois, a partir dessas análises das mensagens e, por outro lado, das partes do Alcorão que é utilizado por eles, desenvolver uma estratégia de mensagens que possam contrariar grande parte daquilo que está sendo usado pelos Al-Shabaab, ou os insurgentes, e o objetivo final é ajudar os grupos-alvos que eles querem alcançar a ter outro tipo de mensagem que possa mostrar a eles como é que aquelas passagens do Alcorão é retirada do contexto e qual é a verdadeira interpretação do Alcorão. Pretende-se que, no fim desta capacitação, os mídias sejam capazes de interpretar os fenômenos com maior profundeza. A ideia é interagir com os jornalistas de tal forma que as reportagens, as notícias sobre a violência sejam feitas com base em conhecimentos também que vêm da própria pesquisa e das evidências que são produzidas no âmbito deste programa sobre o norte de Moçambique. Moçambique está a tornar-se cada vez mais vulnerável a propagação do extremismo violento, suicidando uma série de preocupações a nível político, econômico, social, religioso e de segurança. O grupo mais proeminente, conhecido localmente como Al-Shabaab, é responsável por mais de centenas de mortes, destruição de propriedades e deslocamento de milhares de pessoas na província de Cabo Delgado. Jornalistas de alguns órgãos de comunicação social que participaram na mesa redonda sobre o papel dos mídias no combate ao radicalismo religioso, defende a necessidade da realização de um estudo mais aprofundado para determinar as reais causas dos ataques armados protagonizados por insurgentes na província de Cabo Delgado. Organizado pela Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil em parceria com o Instituto de Estudos Sociais e Económicos, a mesa redonda tinha como objetivo encontrar formas de melhorar a interação com os órgãos de comunicação social na mitigação e combate ao radicalismo religioso numa altura em que o país está a tornar-se mais suscetível à propagação do extremismo violento. A partir daqui os jornalistas já são capazes de perceber e abordar de uma forma mais suicida, de uma forma com mais profundidade aquilo que é a situação do terrorismo em Cabo Delgado e porque nós vimos que não basta apenas a nós abordar sem conhecimento profundo aquilo que está a acontecer. Então, a partir desta formação de jornalistas são capazes de poder investigar mais, trazer aquilo que são os factos que devem ser, sustentar aquilo que são as suas abordagens noticiosas e as reportagens. O terrorismo investigativo é ver para crer, nós devemos nos deslocar. É certo que a gente sabe que a maior parte dos nossos órgãos deparam-se com problemas de falta de fundos mas, na verdade, eu costumo dizer que não se fazem amuletos sem ovos, é preciso que os nossos órgãos invistam, invistam na verdadeira associação da palavra para que, de facto, nós consigamos compreender estes fenómenos para poder, porque nós, para informarmos com substância, devemos estar informados e para estarmos informados temos que ir às fontes, na verdade, não esperemos que elas venham a ter connosco. Para os jornalistas é fundamental que tenhamos os instrumentos necessários para abordar problemas desta natureza, tanto do ponto de vista de conceitos, também do ponto de vista de elementos estruturais sobre o problema e as perspectivas do futuro disto. E chegamos a concluir que, de facto, somos atores fundamentais na resolução do problema, exercendo a cidadania por um lado, mas, acima de tudo, exercendo aquilo que é a nossa atribuição legal de que é o exercício do jornalismo promovendo o acesso à informação sobre o real problema que esteja a acontecer na província de Cabo Delgado. Os nossos interlocutores destacaram a necessidade das comunidades de estarem informadas sobre o extremismo violento, onde as mídias são chamadas a desempenhar o seu papel de aliado estratégico no campo social na disseminação de mensagens credíveis e apropriadas para uma melhor compreensão do fenômeno. O terrorismo é o assunto que mexe com o Estado moçambicano e, ao abordar o terrorismo, nós temos que ter em conta que também estamos em Moçambique, temos que ter em conta que o país é nosso e teremos também trazer aspectos positivos de construção de uma sociedade moçambicana capaz de influenciar aquilo que é o combate deste fenômeno, porque o jornalista é um elemento que influencia as massas e é trazer notícias sobre algo que está acontecendo em Cabo Delgado também deve trazer notícias construtivas sobre aquilo que é aspectos de combate para que a população saiba quais são os aspectos negativos de tudo. De facto, nós começamos a ganhar consciência, começamos a ter uns horizontes maiores, mais amplos, e isto vai permitir que nós saiamos de facto, porque tudo é por etapas. Na verdade, por exemplo, nós temos que ver como cada antecedente tem o seu consequente, cada efeito tem a respectiva causa. Então, vamos das causas até as consequências. É uma trajetória sinosa. Então, nós devemos ver essas coisas de tal maneira e acompanhando a evolução para podermos estar a par e passo e tratar os assuntos com coerência, com substância, com convicção. O mais importante é que a coisa não termine por aqui. Sejamos responsáveis pela réplica daquilo que nos acompanhamos. Ouvimos de especialistas na matéria, estudiosos, os que têm vindo a promover o estudo desde que a situação do conflito ocludiu na província de Cabo Delgado. Então, o mais fundamental é fazer o bom uso disto e, acima de tudo, fazer uma réplica aos outros colegas que não tiveram a oportunidade de estar nestes treinamentos. A mesa redonda sobre o papel dos mídias no combate ao radicalismo religioso serviu igualmente para o debate de ideias e experiências para a identificação e busca de soluções que possam contribuir para a mitigação e combate ao radicalismo religioso nas comunidades e na sociedade em geral. E o ponto final deste espaço é grátis pela atenção. Votos de ótima recepção do nosso serviço de boa noite. Salaamu aleykoum e a rahmetullah e a barakatuhu. E a barakatuhu. Música E a barakatuhu. Música E a barakatuhu. E a barakatuhu.